Vai me dar guaxar Vai mané Essa é sete centas por minuto Por minuto Gosta, gosta de socar Essa é sete centas por minuto Gosta, gosta de socar Gosta, gosta de socar Sonca, 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 sonca Sonca, sonca, sonca Gosta, gosta de socar Ela não pode ver a tropa da guaxa Que a buceta dela pisca Ela não pode ver a tropa do machado Que a buceta dela pisca Ela não pode ir em São Leopoldo Que a buceta dela pisca Então, vem perereca bandida Se joga na glock com pente de trinta Vem perereca bandida Se joga na glock com pente de trinta Ela não pode ir lá no gogó Que a buceta dela pisca Ela não pode ver a tropa da Terra Nova Que a buceta dela pisca Ela não pode ver a tropa de predinho Que a buceta dela pisca Então, vem perereca bandida Se joga na glock com pente de trinta Vem perereca bandida Se joga na glock com pente de trinta É setecentas por minuto Do Wesley, do Wesley vinte e dois Gosta, gosta de socar É setecentas por minuto E é juninho, vinte e dois Gosta, gosta de socar Gosta, gosta de socar Gosta, gosta de socar Ela não pode ver a tropa da guasta Que a buceta dela pisca Ela não pode ver a tropa do machado Que a buceta dela pisca Ela não pode ir em São Leopoldo Que a buceta dela pisca Então, vem perereca, bandida Se joga na Glock com pente de trinta Vem perereca, bandida Se joga na Glock com pente de trinta Ela não pode ir lá no Gogó Que a buceta dela pisca Ela não pode ver a tropa da terra nova Que a buceta dela pisca Ela não pode ver a tropa dos predinhos Que a buceta dela pisca Então, vem perereca, bandida Se joga na Glock com pente de trinta Vem perereca, bandida Se joga na Glock com pente de trinta Tchau, tchau, tchau